É a Dizzy de Americana que deflagrou a Operação São Roque no combate ao tráfico de drogas na modalidade Disque Entregas. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da Dizzy de Americana, deflagrou a Operação São Roque com o intuito de combater o tráfico de drogas na modalidade Disque Entregas. Durante investigações desenvolvidas pelos agentes da Dizzy, foi apurado que um morador realizava venda de entorpecentes na modalidade Disque Entregas em um veículo Ford Ka preto. O investigado já possui, inclusive, antecedentes criminais pelo crime justamente de tráfico de drogas. Durante o monitoramento velado do local, o investigado foi abordado em seu veículo no momento em que saía para fazer as novas entregas. Durante o procedimento de busca veicular, foram localizados duas porções de 25 gramas de maconha. Indagado a respeito da existência de mais entorpecentes, o investigado disse que tinha mais drogas armazenadas em sua residência, além de dinheiro, apontando a localização exata aos policiais civis. Foram localizadas outras diversas porções de maconha, rachixe, cocaína, além de farta quantidade de embalagens vazias, demonstrando que o local era feito o fracionamento e o embalo das drogas. Também foram localizadas três embalagens de precisão e um celular do investigado. Diante dos fatos, o abordado juntamente com as drogas e os demais itens, aparatos, foram apreendidos no flagrante. Eles foram escoltados até a sede da Dizi. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que tomou ciência dos fatos e corroborou com a voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi escoltado posteriormente para a cadeia pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia. Parabéns à Polícia Civil pelo trabalho de investigação. A Dizi de Americana, nós fazemos questão aqui de divulgar o trabalho excelente, um trabalho de excelência da Dizi de Americana. Parabéns a todos. Parabéns a todos.